Bose Wave Music System Rádio, leitor de CDE e entrada auxiliar. Esse modelo não tem Bluetooth. 720 volts. Vou realizar de montagem. Retirar 5 parafusos aqui do fundo do aparelho. Em seguida, pesquisar um melhor local para fazer a instalação de uma placa Bluetooth no interior desse aparelho. Eu já testei ele, ele está funcionando. A qualidade de som é excelente, conforme a maioria dos aparelhos fabricados por essa marca. Mas vamos fazer essa atualização para dar mais uma função. Retirado os parafusos do fundo, sai parte superior. Depois retirado os conectores da fonte. Mais alguns conectores tem aqui embaixo. É possível retirar parte da caixa acústica, que é muito bem dimensionada, transformador e display. Tudo nessa peça. Auto-falante, transformador, cabo flat do display, cabo da fonte, cabo de auto-falante. A unidade de leitura do CD. Eu já botei a unidade para frente. Com a mão eu mexo no mecanismo, botei a unidade no começo do curso aqui, para poder ter acesso à lente. Limpar a unidade ótica do CD, que é responsável por emitir o laser, que vai fazer a leitura do disco. Agora é achar a energia suficiente para alimentar a placa, um local para fixação e a saída de áudio na entrada auxiliar. Nesse ponto, o capacitor da fonte, positivo para alimentação. Esse ponto ligado nesse ponto, é para desligar um chaveamento que tem dentro do conector auxiliar, que impede o funcionamento dele quando não tem P2 no local. Dentro do conector P2 fêmea, tem uma chave que liga e desliga a entrada auxiliar. Assim eu tenho que jampiar um ponto no outro, para poder tornar a entrada auxiliar eficiente, para fazer o serviço. Então temos um canal, o outro canal, o aterramento e desligamento da chave. Aqui está a placa Bluetooth, que também é uma placa de leitura USB para áudio. Então o aparelho vai ter Bluetooth e entrada USB. A placa já está alimentada. A voltagem que sai da fonte, do capacitor da fonte, passa por esse circuito integrado 7805, regulador de tensão, vai para o conversor DC-DC e chega aos 5 volts aqui filtrado para alimentar a placa. O aparelho está ligado. Resta fazer o teste de audição aqui, ver se o sinal chega bem, chega limpo e dá procedimento. A montagem. Aparentemente, um lugar disponível é esse canto aqui, onde a caixa do aparelho tem um espacinho sobrando. Já que o duto ocupa a maior parte do aparelho, deixando pouco lugar para a instalação de sobra. Esta foi a fixação do regulador de tensão no dissipador do aparelho, que já é aterrado. Então não tem problema de ligar o alumínio do LED-85 nesse alumínio. Se bem que o consumo é tão baixo dessa placa, que o regulador nem esquenta. E olha que esse regulador esquenta muito. Tem um bom aproveitamento. Perde muito em calor. Mas aqui nesse caso não tem problema. Se tivesse, ele dissiparia. Caso contrário também da saída de som, que é fixada nesse dissipador, esquentasse demais, dificilmente ia prejudicar o funcionamento dele, porque ele foi projetado para trabalhar quente. Mas dá para ver o capacitor da fonte, da onda retirada de energia, para abastecer o regulador e por conseguinte, transformar em 5 volts e ir para a placa. Que tenha funcionamento em 5 volts DC. Vamos baixar um pouco a iluminação aqui. Placa ligada. O LED não está piscando. Está aguardando o envio de arquivos. Já está sincronizado aqui com o telefone. Playplay na música, na faixa musical. O LED começou a piscar, indicando que a sincronização e o envio do sinal está chegando na placa. E o aparelho se encontra na função auxiliar. Aqui está o controle remoto. Aqui está o sensor do controle remoto. Se eu pausa a música e eu aumento o volume ao máximo, volume 99. Nenhum ruído de fundo. Vou diminuir, porque se eu soltar o som nesse volume, vai destruir os outros falantes. Excelente filtragem, nenhum ruído. Iniciar a fixação nesse ponto. A placa já está fixa no fundo. Placa fixa no fundo da caixa. Ligando na posição auxiliar. Ligando com a drive. Quando eu aplaco. Quando a placa bluetooth e também leitura de usb está conectada na função usb, para a troca de arquivos dentro do pendrive é necessário esse aplicativo. O nome do aplicativo é CineLink. Aqui eu posso dar play nos arquivos de MP3 dentro do pendrive. Posso adiantar a música. Posso retroceder. Também tem a opção... De baixar o volume. Ou de aumentar o volume. Ele faz um beep no telefone, enquanto está no máximo. Mas é muito mais prático usar o controle de volume... O nome do próprio smartphone. Ele tem um equalizador. Tem também os ciclos. Repetir sempre a mesma música. Repetir a mesma pasta. Fazer busca aleatória. E aqui, mais em cima, tem a indicação de outras funções. Nessa placa, as duas funções possíveis são usb e bluetooth. Agora eu posso dar play no arquivo de música de dentro do telefone. E posso abrir outro aplicativo também de música. Completada a instalação, agora será feito um teste de todas as funções do aparelho. Nesse teste, iremos iniciar realizando a leitura do CD. Rádio. Rádio. Oitocentos, pônei. Novo no cliamento celeste. Vira onde está rolando. No centro de bauneário Tamburinho. Seu sorriso é nossa. Para você e seus amigos, não perca tempo. Não perca tempo. Com um tom de áudio saindo pelas caixas, está confirmada a conexão da placa XY-ABT. Desta forma, agora podemos ouvir o áudio de faixas de músicas MP3 que estão dentro do telefone, reproduzidas no aparelho. Quando o aparelho é sincronizado, além dos XY-ABT, existe também aqui o Cine-Link e o app. Este é um aplicativo que controla a placa USB. Novo no cliamento celeste. Não perca tempo. Não perca tempo. Docee o acrílico. Deba o acrílico. Teste e a bolinha do acrílico. Novo no cliamento celeste. Novo no cliamento. Não perca tempo. Novo no cliamento. Loref. Novo no cliamento. E novo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL